Olá, bem-vindos a mais um programa Urba Esportes, programa de todas as terças, 21 horas aqui na Urba TV. Sempre batendo um papo sobre vários esportes. Hoje a gente vai bater um papo, falar um pouco sobre a carreira, uma grande carreira como jogador e também falar sobre o último acesso que ele teve com o Criciúma na última semana. Uma carreira com não tantos times assim, porque é um sinal que ele vai e crava raízes nos clubes onde ele passa, marca uma história e junto comigo para fazer o programa de hoje eu convidei o meu querido amigo Marcos Vinicius, ninguém vai saber quem é, né? Marquinho, o pessoal já começa a ligar. O Marquinho lá que esteve lá no Havaí, lá do Sem Filho, aquela galera, então o pessoal já conhece mais. E o convidado, claro, grande carreira, goleiro, a gente sabe que goleiro tem que ter uma personalidade um pouco parecida até com o árbitro, porque é o único jogador que veste diferente dos outros, então tem uma personalidade. Roberto Volpato, Roberto, né? Passou por grandes clubes e agora voltando um pouco às origens no Criciúma e mais um acesso na carreira, participando com o elenco, porque às vezes o cara não entra em campo, mas é tão importante quanto quem entra em campo, pela experiência, para dar tranquilidade para os mais jovens, o meu olhar é um pouco esse, sabe? Porque é um elenco que leva a equipe a subir, não são 11, cada um tem uma função, maior ou menor, mas todos têm uma função, um acesso, uma batalha até o último minuto, esperando para saber se sobe ou não, aquela adrenalina, né? O jogo acaba, tem que esperar o resultado, ou o teu jogo já joga sabendo o resultado do outro, então tem aquela adrenalina do dentro do campo para saber o resultado do adversário, né? Então, seja bem-vindo aí ao programa, o Urban Sports, Roberto, que já dando os parabéns pelo acesso e pela grande carreira. Valeu, obrigado aí, agradeço o convite. Pô, falou que ninguém conhece o Marco. O que é isso, rapaz? Esse homem é mais conhecido. Isso aí é um fenômeno de Floripa. Não, obrigado, cara, obrigado pelo convite mesmo, foi bom falar dessa conquista, né? Tu foste muito feliz aí nessa colocação, que quando a gente está num processo e tem um objetivo, a gente não tem... Eu, particularmente, nunca tive essa questão de vaidade. Eu sempre tive num projeto, jogando no banco, nem no banco, eu tracei aquele objetivo e fui ajudar o pessoal a conquistar, né? Então a gente tem que procurar ajudar da maneira que pode, né? Eu gostaria de ter ajudado como? Jogando, sendo titular, participando dos jogos, mas infelizmente não foi possível. Tinha o Gustavo, que estava muito bem, né? Eu, nessa campanha do Acesso, eu tive a oportunidade de jogar uma partida, que é porque o Gustavo fez um campeonato muito sólido, né? Um campeonato tranquilo, nos ajudou muito. Então, assim, quando eu fui chamado... Uma vez o Antônio Lopes falou um negócio pra nós, a Ana Vasco. Ele falou assim, ó, quando tu vai pra reserva, não tenta ficar de balaço pro alto. Trabalha, que quando o técnico chamar, tu tem que falar presente. Quando ele te chamar, tu tem que falar presente. E foi o que eu procurei fazer, né? Jogar uma partida na Série C. E eu consegui uma vitória. Contra o adversário que, no momento, estava numa crescente na competição, Carlos São José. Nós conseguimos a vitória. Fui, tive a felicidade de fazer uma partida, uma boa partida, por sinal. E depois, fiquei no banco, né? Na reserva. Depois, no final, eu tive um problema que acabei machucando meu dedo. Fui, nem no banco ia, né? No jogo contra o Figueirense, pela Copa Santa Catarina, eu acabei faturando esse meu dedo aqui. Tá meio offline ainda, mas... Daqui a pouco ele volta pro lugar. Mas a gente tem uma função, né? Principalmente eu por ser o cara mais experiente. Talvez não tão mais experiente, mas o mais velho do grupo. Às vezes, idade não tem nada a ver com experiência, né? Mas, por ser o mais velho do grupo e ter uma certa experiência, nesses momentos aí difíceis, né? Momentos da finaleira, principalmente esses jogos que nós fizemos, que nós não conseguimos ganhar em casa na segunda fase. E aí precisava de algumas palavras, algumas coisas que eu já vivenciei na minha vida. Inclusive, ano passado, um passado bem recente, né? Pelo próspero ano passado, que nós, na penúltima partida, era só ganhar do Camboriú em casa. Pra garantir o acesso, nós acabamos perdendo o jogo dentro de casa. Perdemos o jogo e atrapalhamos totalmente o nosso campeonato. E tivemos que buscar o acesso fora de casa, né? Contra o Navegantes, lá em São João Batista. Então, um passado bem recente, assim, que eu pude falar e passar essa tranquilidade pro pessoal, né? Dar a importância do que é o Criciúma na nossa região, o que é o Criciúma no futebol brasileiro, né? Pra alguns atletas que, às vezes, o cara chega no clube, o cara não tem noção. E culminou que tudo que eu falei a respeito do que é Criciúma Esporte Clube, do que é essa camisa, eles viram na festa que a torcida fez, né? Na chegada da delegação aqui em Criciúma. Muitos atletas aí que vivenciaram algumas situações na carreira falaram que não tinham visto isso, né? A torcida tomou conta da cidade, parou tudo mesmo. Então, bom que o que eu pude falar pode ser confirmado com essa festa no domingo aí. Então, é como eu falei, a gente tem que ajudar de alguma maneira. Se não der pra ajudar dentro de campo, que é o que o atleta gosta de fazer, mas a gente tem que ajudar de alguma forma a guiar o barco pra ele ir na direção certa. Marquinho, seja bem-vindo também, boa noite. Como é que tu viu aí a campanha do Criciúma e aquela coisa do último jogo, né? Tu deixou pra, por circunstâncias da competição, ter que ter o resultado fora de casa. E um adversário perigoso, que embora eliminado, o adversário é perigoso, né? Porque joga tranquilo, né? E jogar tranquilo é um perigo. Porque aí joga com mais leve, né? E é perigoso também. E no final deu tudo certo ali pro Criciúma, conseguir o acesso, festa na chegada, as festas, reuniões, confraternizações acontecem durante toda a semana, justo, porque não é só sofrimento, né? Só a batalha do dia a dia, treinamento, competição, logística de aeroporto, de hotel, também tem que ter um pouquinho de congraçamento na hora que tu ganha, né? É justo. Boa noite, Marco. Boa noite, Renatinho. Boa noite, Roberto, meu ídolo, meu parceiro de bagunça aí na internet também. Parabenizar ele pelo acesso mais uma vez, né? Eu pude acompanhar um pouco da Série C, né? E na verdade eu já vim pegando no pé dele desde a época do Próspero ali no estadual, né, cara? Eu vim acompanhando ali. É um cara que eu tenho um carinho enorme, uma admiração gigante, que é o que eu falo, né? Uma das poucas amizades com o futebol apresentei a gente. E em relação à Série C ali, eu pude acompanhar pela dupla, né? Figueirense e Havaí. E esse jogo que o Roberto comentou do São José, eu vi pouco, mas eu peguei um pedaço, assim, né? Foi num horário um pouquinho que me atrapalhou, porque eu tava em um compromisso, mas eu peguei o celular e botei um pouquinho ali pra assistir. E a Série C, cara, a Série C é um campeonato, assim, varia muito de jogo pra jogo, de objetivo pra objetivo, né? E às vezes a proposta até de uma equipe que pode até estar jogando em casa, mas a proposta dela muda, né? De uma hora pra outra. Não é um jogo muito estudado com a Série C. É tiro curto, né? É tiro curto, e ali tu tem que tomar uma decisão num curto espaço de tempo. Então, essa partida que o Roberto citou ali do São José, cara, eu vi um pedacinho e eu até comentei com um amigo meu que é de Cristiúma, ele é fanático, eu falei assim, cara, a partir desse jogo aí vocês vão subir, velho. Eu falei assim, ah, tu tá maluco? Eu disse, não, tô falando sério. E o que eu podia acompanhar, assim, do Cristiúma ali, cara, é, porra, uma baita equipe que eu gostei muito de ver os jogos, né? Até lamentei um pouco daquele jogo ali que acho que foi contra, eu não lembro qual foi, teve, acho que um expulso logo no início ali, agora faz pouco tempo atrás. Contra o Botafogo da Paraíba? Isso. Os dois jogadores expulsos, né? Os dois. Aí, o time não perdeu a garra, o time foi pra cima, né? Até conta com alguns jogadores ali que realmente foram peças-chaves na linha, né? Sem contar com o Roberto ali, com a liderança lá de trás. Mas a proposta do Cristiúma, assim, cara, pra CBC, eu achei muito interessante, entendeu? Ele vestiu a camisa de que nós vamos subir, nós vamos voltar pra Série B e levou a sério o campeonato, né? Não tô querendo comparar com nenhuma outra equipe, mas dos poucos jogos que eu pude ver, que o acesso a jogos da Série C é bem complicado. Ou por um canal, ou a gente pega esses canais, assim, meio pirata aí pra dar uma assistida, mas às vezes trava. sabe como é que era? Não, não dá. Mas a gente via, cara, quais eram os times que queriam subir, quais eram os times que estavam tentando querer subir. E o Cristiúma é um time que eu, ainda depois desse jogo com o São José, eu falei pro amigo meu, eu falei, esse cara, o Cristiúma vai subir, né? Seja primeiro disputando o título ou a última vaga. Mas os caras vão subir. E não deu outra, né, cara? Venceu, o Ituano deu aquela forcinha, né? Graças a Deus, né, Roberto? Ah, meus parceiros lá, né, o Ituano, né? Sabe como é que era, cara. Foi uma grande equipe, né, cara? O Ituano, a gente sabia que esse gasto do Parçandu garantiria o acesso. Porque o cara não pode prever nada do futebol, né? Garantir nada, né? Mas o Ituano, eles tinham que perder o jogo pro Botafogo. Se perdesse o jogo, ficariam fora da final do campeonato. Era muito difícil, porque o time Ituano é muito bom. Muito organizado. Depois eu vi lá, eu sei como é que é. É um time que merece estar na Série B. O Ituano merece. Não sei a estrutura das outras equipes que subiram. O novo Horizontino diz que é muito bom também. O Tom Benz. Eu não conheço. Lógico, todos que subiram merecem, porque se prepararam. Eu acho que subiram os que realmente se prepararam mais, investiram mais. Mas o Ituano é um clube que merece, porque os caras lá são muito organizados. O Ituano é um exemplo de gestão. Pelo que eu passei lá, o pouco tempo que eu passei. Mas o pessoal lá, tanto que eu vou torcer na final, vou torcer pra eles, porque são pessoas honestas, corretas, que procuram fazer o futebol. O Juninho, na época que eu estava lá, o Juninho Paulista, que era o frente da situação. Hoje, não sei como ele foi pra CBF, eu não sei, mas ele deve ter alguma participação ainda, deve organizar. É um clube, cara, assim, vale a pena acompanhar e ir lá conhecer a estrutura. Não é uma estrutura gigantesca, uma coisa absurda, mas é tudo organizadinho, tudo certinho, pessoas sérias trabalhando, salário em dia, ônibus bom, hotel bom, cara, é um time que tem que estar... A estrutura pro jogador é boa, então? A estrutura lá é excelente, cara, a estrutura é excelente. E organização também, os caras são ponta firme mesmo, cara, eu torço sempre, lógico, pra nós eu torço contra, né, porque eu tenho... toda a vida que o Ituano tá numa competição eu torço por eles, porque os caras merecem muito. Roberto, falou interior de São Paulo aí, tem vários times que a gente não tem muita referência, que são muito organizados, né, o caso do Mirasol, por exemplo, que tá implantando uma estrutura sensacional, né, de vários campos, de opção, não sei se é pra trabalho de revelação dos jogadores ou pra ter um futuro, um time forte, ou dá pra fazer as duas coisas, mas que o planejamento deles é pra ter uma coisa sólida. Só que a gente, olhando daqui, a gente não tem muita referência, mas é muito forte o interior de São Paulo também, né, Roberto? É muito forte, cara, o campeonato paulista ele é muito forte. O Mirasol, eu tive oportunidade lá porque nós treinamos, quando fomos jogar contra eles, nós treinamos no CT deles, né? Cara, assim, se eu não tô enganado, são um, dois, três, quatro ou cinco campos, tudo tapete, gramado um tapete. A concentração, a academia, tudo alto nível e eles ainda estão em reestruturação ainda, estão ainda fazendo. Então, assim, o novo Horizontino também o pessoal fala que a estrutura é absurda, assim, tá? Entendeu, cara? Então, assim, esses times tem que subir, lógico, o Mirasol, o futebol não tem uma assistência exata, o Mirasol com toda essa estrutura, pô, brigou pra não cair, né? Começou bem, né? É. Então, enfim, mas o Ituano, cara, a estrutura dos caras ali é o Estádio Novelli, depois tem os campos de treinamento ali do lado, cara, é... São times do interior, cara, por isso que o Campeonato Paulista é muito forte, né? Tem clubes aí do interior aí que tem estrutura melhor do que time de seriedade brasileira. Antigamente era assim, né? O próprio Campeonato Catarinense já foi muito mais forte. Sim. Hoje caiu um pouco, mas porque, embora não com a mesma estrutura do interior de São Paulo, mas sempre revelou bons jogadores aqui no interior, né? Que abasteciam Havaí, Figueirense, Joinville, Criciúma, para as séries do Campeonato Brasileiro. E hoje diminuiu um pouco, né? Diminuiu um pouco essa... revelação de jogadores. E eu não sei qual o motivo, porque a gente, há uns 20 anos atrás, não vou nem falar muito tempo, não tinha tantos jogos na TV. Sim. Então, os jogos do teu time, da tua cidade, tu ia mais... Hoje tu tem uma competição, tu vai jogar o Havaí, por exemplo, e joga o Paris Saint-Germain no mesmo horário. Já é diferente de 20 anos atrás. Então, é uma dificuldade maior até para os clubes trazerem público. o que tu vai dar para eles como referência para eles virem. Sim. Tem o amor do clube que muitos vão por isso, porque gostam, porque é um momento que dá para sair e conversar com outras pessoas, que é o meu caso, eu gosto muito, porque tu... como... eu digo sempre que é o lugar mais democrático é o futebol, a arquibancada, porque tem médico com gari, tem advogado com professor, mas ninguém pergunta quem tu é. Sim, sim. Está todo mundo conversando sobre o time. Então, eu acredito que seja um lugar mais democrático com pessoas de vários partidos, de várias opiniões que estão ali, mas o negócio deles é o clube. Então, ali é democrático. Mas se perdeu um pouco aí... E no interior, tu trabalhou no Próspera o ano passado, imagina a dificuldade do Próspera em retornar para o profissional e tendo o Criciúma, que é uma referência na região, para se recolocar no mercado, né? Deve ter sido bastante complicado esse trabalho do Próspera, né, Roberto? Sim, como eu sou daqui, a minha residência aqui em Criciúma, em 2018, quando o Próspera... Que o Próspera estava inativo, né? Em 2018, o Próspera retornou ao futebol profissional na Série C do Catarinense. Cara, assim, o Paulo Baio foi muito importante, porque tinha as pessoas que ajudavam e ele conseguiu trazer alguns atletas, conseguiu, ele conhece muita gente aqui na cidade, os caras bancavam o salário de atleta, enfim. Então, aí deu sorte que já subiu no primeiro ano, foi para a Série B. Em 2019, foi quando eu voltei, eu estava dois anos parado, eu voltei para o Próspera jogar, né? Foi bastante complicado o campeonato, a sorte é que o Blumenau desistiu, foi eliminado, senão nós teríamos caído, assim, porque chegou uma hora que não consegui mais tocar, né? as pessoas que falaram que iam ajudar, deixaram na mão, aí falta dinheiro, falta dinheiro, é complicado. O ano passado o clube se arrumou, fez um campeonato da Série B, subiu, e esse ano fez uma grande campanha, manteve uma base, fez uma grande campanha no estadual, há muito tempo que não classificava, ainda classificamos o time para a Série D do brasileiro, só que agora para jogar o ano que vem é complicado, sabe? Se não tiver uma pessoa que vai e invista, injete dinheiro, não tem, futebol sem dinheiro é complicado. E como é que faz futebol sem público, nessa pandemia aí, nos estádios, enfim, é bastante complicado fazer futebol, entendeu? Então, por isso que eu falo para o pessoal, quando eu cheguei no Criciúma, a estrutura do Criciúma é fantástica também, o Criciúma não pode estar em Série C, com todo respeito aos demais, mas a estrutura do Criciúma não comporta Série C de brasileiro, eu sou daqui, na nossa época nós não tínhamos nada disso aí, a gente tinha o esboço do que era o CT, tinha dois campos que nós íamos treinar lá, não tinha amor, não tinha nada. E eu fui alguma, uma ou duas vezes, na época, que o Edson Gault, ele me levou para conhecer o CT, mas eu não conheci muito, mas esse ano, quando eu voltei e pude usufruir da estrutura, eu vi o que o Criciúma apresenta para o atleta. então, eu falava para o pessoal, rapaziada, eu não tenho mais cinco, seis, sete anos de futebol, agora vocês, cara, se tratando de atleta profissional, cara, dá a vida aqui nesse clube, cara, isso aqui é para subir, fazer dois, três anos de contato, e começar... oportunidade, né, Roberto? Cara, isso aqui é uma oportunidade do cara morar numa cidade boa, do cara estar num clube bom, campo de treinamento bom, tu chega lá de manhã, os caras só falam de te pegar no colo e te levar para o gramado, cara, é suplemento, é não sei o que, é fisiologista, é departamento médico, fora, cara, é só tu pegar, eu falo assim, é só tu ter que fazer uma coisa, é tu descansar, acordar, vestir a roupa e ir para lá e te dedicar, cara, então assim, uma parte de uma estrutura, se o Cristina ficar mais um ano na Série C, ia ser complicado, ia ser complicado, cara, porque só tem retorno, assim, é difícil, então assim... Cada ano piora, cada ano piora, o Cristina ficou dois anos na Série C, dois anos na Série C, ainda bem que tiveram aí os investidores, o presidente agora pegou, o Asselmo, pô, fez um trabalho, teve essa fatalidade do estadual aí, mas foi o que eu falei para ele, eu vou tentar pôr na cabeça dos atletas, eu acho que vocês estão precisando de um cara ali que... Mas é uma reviravolta, né, Roberto, do estadual para o brasileiro, né? Porque tu cai no estadual, um flog em uma Série C, cara, então assim, o Paulo Baio foi importantíssimo nessa retomada aí, porque ele chegou, como ele é ídolo aqui, tem moral, conquistas, ele mostrou para os caras o que é, e não rei o que ele falou, entendeu, cara? E a gente aqui foi assim, ó, quando eu falei para o presidente, ele falou, Roberto, eu não posso ficar com o Esselmo mais ou menos na Série C. Então aqui o papo foi bem reto. Quer? Quer? Não quer, meu amigo? Vai para outro lugar aí, se tu acha que o Esselmo é pouco para ti, procura outro clube aí. Quem está aqui vai ter que pegar junto, porque nós vamos ter que subir o time, cara, não tem outra alternativa. E foi o que aconteceu. Temos uma campanha sólida, lógico, deu um tropeço no final, na segunda fase, porque também, o cara não joga contra ninguém, pelo amor de Deus, hein? Pô, times qualificados, nós estamos falando de Pai Sandu, Botafogo da Paraíba, Ituano, times com... Cada um com torcida forte, Pai Sandu, torcida forte, Botafogo da Paraíba tem torcida fortíssima. Caramba! Então, então nós conseguimos esse acesso aí e tiramos o clube dessa, dessa Série C aí, que olha, cara, mais um ano ali é complicado. Tem que ter um gestor, porque um cara que... Um gestor não, um cara que banca, que põe dinheiro, que senão não consegue fazer. É muita taxa, cara. É, é difícil. É muito negócio de transferência. Quando eu fui voltar a jogar, o meu último clube tinha sido, só pra vocês terem uma noção, o meu último clube tinha sido Santo André. Eu fui voltar pro Próspera, na hora de me inscrever, os caras tinham assim, ah, Roberto, eu não sei quantos mil reais de transferência, quase que eu tive que pagar minha transferência pra jogar, cara. Pô, tava parado dois anos, entendeu, cara? Então tu faz um... Vai contratar um atleta, tu gasta uma dinheirada, sabe? Ah, cara, então é complicado fazer futebol, é complicado porque tu tem que ter bala, tem que ter dinheiro, senão, não vai. E o torcedor acha, né, o Marquinho, que é só... Vamos trazer o jogador? Não, não, não. O negócio é bem mais embaixo. É bem mais embaixo. E tem o seguinte, né, pra abrir um estádio, por exemplo, o Havaí, no mínimo, 50 mil reais pra abrir um estádio. Pro jogo. Pro jogo. Então, tu já parte de 50 mil. Então, tu acha que o futebol é barato? Se o jogo é à noite, é pior ainda. Pior ainda. Refletor, tudo. Meu Deus, cara, o que acontece muito? Lógico, o torcedor, ele não quer saber se o diretor pagou conta ou não, se o gestor pagou conta ou não. Ele quer saber se o time dele foi campeão, se conseguiu acesso, entendeu? Bola na rede. Bola na rede, ele não quer saber. Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer o Marcos, porque ele quer 50 mil. Eu posso pagar 10. É, não quero saber. Só que uma hora a conta chega. Chega. E a hora que ela chega, aí é o que nós estamos vendo na maioria dos clubes do futebol brasileiro. A conta uma hora chega, cara, não tem. Aí tu sai, aí o atleta sai, não recebe, põe na justiça, beleza. Põe na justiça, aquilo ali começa a render. 1%. Ganhou, e vai, e vai. Ah, daqui 10 anos o cara recebe. Só que daqui 10 anos, 10, 15 atletas, tem que receber uma quantia muito grande, cara. É onde os clubes estão tudo quebrados, para isso aí. Inviabilidade, né? Tem cara que é responsável, os caras estão acabando com os clubes. Tem cara que acaba com o clube de futebol. E ainda fica rodando, ele vai para o, sei lá, exemplo, o Grissiúma. Ele gasta, 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 ele deixa uma dívida, aí daqui a pouco ele está na coletiva, daqui a pouco ele está no Flamengo, e assim os caras vão rodando e vão arrebentando com tudo. Complicado. É, é a responsabilidade, né, que não tem, né? É a própria gestão temerária, né? O cara gere. Por bem e por mal, né? É, porque, ah, o cara está vindo, oh, que bom. Aí tu olha no final do ano, pô, olha o déficit. Aí deixa que os outros pagarem. É. O quanto que vale a pena investir? Porque tudo é risco, né, Roberto e Marquinhos? Tudo é risco. Tudo envolve risco. E toda a contratação, ah, o Roberto passou por ganhar de clube, mas não deixa de ser aposta, por exemplo, né, Roberto? Porque tu pode, é, não está na tua melhor fase ou pode estar na tua melhor fase, né? Porque é, é o imponderável a tua defesa encaixar como uma defesa sólida, com meio campo que marque, né? E é encaixe. Não depende de uma peça só, né? Tu vem com um nome forte e tem a tua responsabilidade, mas não depende só de ti, depende da tua defesa ter encaixado e o time encaixado. E parece fácil, mas não é fácil. Não é, É muito difícil encaixar esquema, uma linha de tática de jogo, onde a tua tática esteja encaixada e tu vai mudando as peças, mudando a característica dentro daquele esquema tático. Então, parece muito fácil que a Alberto falou aí que tem aquele torcedor, tem muitos torcedores hoje que tem uma visão bem diferente, crítica, mas uma crítica que, de observação. Sim. E tem aquela crítica sem o conhecimento, porque ele é torcedor. É, ele é é amor, é amor, é paixão. Por exemplo, o cara é torcedor do, vamos citar um exemplo, aí da capital, né? O cara é torcedor do Havaí e o outro do Figueira. Ele não quer saber, o torcedor do Havaí não quer saber se estão pagando as contas, ele quer saber quando jogar com o Figueira ele tem que ter um time que vai ganhar. Entendeu? E essa é a questão da aposta, tu vai contratar um atleta, lógico, né? Tu vê, pô, como é que foi o cara, tipo, eu vim pro Criciúma, como é que foi o campeonato catarinense que foi o último campeonato que eu joguei? Pô, fiz, eu li a maioria dos jogos, fui eleito o segundo melhor goleiro do campeonato, tá? Mas nada aí disso garante que eu chegue no Criciúma e a hora que eu for jogar eu vou bem. Ou ao menos a tua cidade fez um campeonato ruim, daqui a pouco ele vem pro Criciúma e ele encaixa. Então é uma incógnita isso aí, tu contratar um atleta, lógico, o cara vem de uma temporada, vem jogando bem, já sabe do histórico do cara, a probabilidade dele dar certo é melhor, mas às vezes ele chega num clube e não acontece. Então daqui a pouco tu faz um investimento que não dá certo, cara, então é complicado assim, essa parte da gestão aí, eu tô querendo me meter nessa parte aí, cara. Tu gosta disso? Ah, pô, eu tô começando a gostar disso aí, cara. Vai se aventurar, vamos lá. É uma parte bem legal de trabalhar, né, Roberto? É legal que não tem tanta gente, né? Não, eu tenho, lógico, eu tenho que aprender ainda, eu tenho que ver ainda como é que é. Mas aí tu tem o olhar de dentro, né? Sim, ao longo dos anos assim eu fui pegando minha experiência. Eu falo sempre assim, eu posso chegar num clube ali e eu tenho, eu acho que com o passar dos anos até uma certa experiência o cara começa a detectar as coisas mais rápido. Então tipo, eu cheguei no Criciúma e o cara já olha assim, pá, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, mas isso aqui não. Então assim, talvez eu não saiba o que fazer. Ó, nós vamos ter que fazer isso, 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 isso. mas o que não fazer que já é meio caminho, tá? Porque tem uns diretores aí, uns caras aí que trabalham na bola que são marvados. Os caras fazem umas coisas que não existem, cara. Inimagináveis assim, Martinho, sabe o que eu tô falando? Os caras fazem coisas inimagináveis, cara. Como é que um cara, né, faz isso num clube de futebol? Não existe, cara. Inacreditável. Aí o que acontece? Aqui no Criciúma, tu olha, cara, são poucas coisas erradas que tu vê assim, ó. E as coisas que estão erradas, ah, um negocinho ali, um detalhe que não interfere quando tu vai pra dentro de campo. Agora tem uns caras que são bravos, cara. Os caras fazem umas coisas que eu não sei como é que o time entra em campo e joga, cara. Não é verdade, cara, é sério. Então assim, a partir do o que não fazer, eu tenho uma certa noção. Aí agora eu tenho que, lógico, fazer um estágio, trabalhar com os caras aí pra ver o que fazer, né? Tipo, já tem uns cabeças aí, um pessoal já qualificando que eu quero um tempo, fazer um estágio pra ver o que que eles fazem no dia a dia, pra ter resultado, o time deles, né? Consegue as coisas, então assim, o cara sabe o que fazer. O Pedrão é um, o Pedrão é um cara que, eu já falei pra ele, primeiro que eu vou ficar na casa dele, né? Nada! Pô, Théo, já falei, vou ficar na tua casa e vou sentar do teu ladinho só pra observar. porque o cara, pô, tudo que é local que ele vai, ele ganha, tem que ir lá um cara pro caramba, ver como é que é, né? Eu tenho que fazer isso aí ainda, um pouquinho, mas esse lado da gestão eu tô gostando, cara. O Pedrão, ele é gente boa, cara, peguei ele na época aqui do Figueira, e o que ele transformou aqui na base do Figueirense foi um trabalho magnífico, cara, admirável, pra caramba, assim. Aí foi pro São Paulo, também é uma das melhores bases do país, aí quem é daqui pensa, né? O cara que sai daqui vai pra um clube grande, o cara pensa assim, será que vai conseguir dar conta, né? Porque, pô, o cara ganhou tudo aqui, e o que ele fez aqui no Figueirense, ele fez o dobro no São Paulo, cara, ele tá colhendo a rapaziada muito boa que eles estão recolhendo. Ele estruturou tudo, né? Estruturou. Tá na final do Sub-17 e do Sub-20, né? O São Paulo... É, igual o Criciúma também, eu acho, né? Que tá na final do... Tá, na final do Sub-17 e Sub-20. Joga... Tá jogando agora, nesse momento, contra o Havaí... É a noite, né? É a primeira... É o primeiro jogo da... Primeiro jogo da final, é. Agora à noite. É. O Roberto falou de... De... Eu também comentei um pouco sobre a aposta. O jogador... Pode ser... A gente viu o Messi que começou mal no Paris-Segema, por exemplo. Só pra gente ter uma noção. Só pra gente ter uma noção. Né? Então... Imagina o Roberto que vem e vai mal no primeiro curso. Tem que dar um... É, não, mas... Só pra gente ter uma noção que o melhor do mundo... O melhor do mundo é uma aposta dentro de um clube novo. Sim. Né? Eu queria saber do Marquinho e do Roberto o quanto que a parte de estatística ajuda e o quanto que é... O Roberto falou de aposta e tu tá bem naquele momento em encaixe de time. Olha, na parte de estatística, cara, é importante tu ter o controle dos grupos que tu for dividir. Né? Por exemplo, se tu vai dividir por posição, se tu vai dividir por rendimento ou por... Pela própria zona do campo. Entendeu? Então, essa questão de estatística, cara, vai muito além da estatística, na minha visão, da estatística técnica, né? Do que se passa num jogo, porque o planejamento, como o Roberto falou ali do clube, cara, ele tem que ser um trabalho muito, muito, muito detalhista. Né? Porque qualquer coisinha miudinha que passar despercebida ou que tiver erro, cara, que alguém, por exemplo, negligenciar um detalhe desse, de uma forma ou outra pode estar interferindo no campo. Então, essa parte da gestão que ele comentou ali, que os caras fazem acontecer e que realmente acontece com excelência, cara, aquilo ali é muito bem pensado. Né? Tu tem uma estatística de mercado, tu tem uma estatística de desempenho, né? Uma estatística de que, do que tu vai prever, não é prever, né? Mas, o que tu pretende pro clube a médio e longo prazo, né? E a médio e longo prazo, tu tem que tirar soluções pra curto prazo, porque o futebol brasileiro não te permite pensar a médio e longo prazo, né? Tu planeja médio e longo prazo. É quase jogo a jogo, né? É praticamente jogo a jogo, né? Então, eu parto mais pra... Até porque tu não sabe se o técnico vai ficar na outra rodada, né? Tem esse detalhe. Tem esse detalhe, né? Eu falo por essa área. E aí muda tudo. Muda tudo. Eu brinco com a turma que fala assim, olha, eu tenho 30 anos, cara, mas eu comecei cedo, né? Eu parei de jogar muito cedo. E eu vou fazer 10 anos de carreira, cara. Uma coisa que eu... Que eu fico detalhando muito nisso, cara, é essa parte estatística. Tanto estatística de profissão futura, do que que eu tenho pro meu mercado, mas também a parte da estatística do clube, de realidade. Por exemplo, o Roberto falou do Cristiano não podia ficar mais voando na Série C. Ia trazer um problema. então a gente já faz um paralelo com o clube daqui, o Figueirense, que vai ficar mais voando na Série C. O tamanho da gravidade da prevenção... E sem base. E sem base. O que eu acho um erro? Às vezes as pessoas falam, ah, tu é muito falador. Não é verdade, cara. O Figueirense ficou por muitos anos junto, ao lado do Cristiano, né? Referência, né? Referência do sul do país. Erasmo Damiani trabalhou ali, fez um trabalho também, né? É, tu vê a base do Figueirense, cara. André Santos, Felipe Luiz, os caras de seleção de Copa do Mundo. E eu acho que passar no escarpete tu só vê nem o sub-23 acontecer, cara. Que os caras passaram um trabalho, mas nem questão de trabalho. Lá tem cara bom que trabalha lá. Né? Tem treinadores bons que tentaram, tem profissionais bons na área técnica e na parte de volta que tentaram reerguer, mas é difícil. como o Roberto falou, o cara fazer futebol é muito caro, sabe? Ainda tem os diretores. Não é do seu lado, o Brasil é muito grande, cara. Isso aí é... É um... Se tu puxar um caranguejo vem um monte, entendeu? É... É negligência, cara. É falta de preparo. Às vezes o cara tem uma noção excelente de administração, mas o outro... Ele não tá administrando uma empresa, ele tá administrando um futebol. Cara, entendeu? Complicado. Cortou um pouco, Marquinho, assim, ó. Um dos grandes problemas que eu vejo no futebol são pessoas que têm empresa, elas são bem-sucedidas, têm 5, 6, 10 empresas, faturamento, e elas vão no futebol e elas acham que o futebol tem que ser gerido como uma empresa e não tem nada a ver. Por quê, cara? É... É um mundo à parte, né? Lógico, a questão financeira, essa parte... A saúde financeira do clube condizam, às vezes, com uma empresa. O que eu penso do futebol, assim? Por que os clubes estão quebrados? Cara, o que eu briguei, né, quando a gente contou mudar aí essa questão? Tu tem um milhão pra te gastar. Isso aí é matemática, eu não sou muito bom na matemática, mas é... Cara, isso aí é... Tu vai gerir a tua casa, tu tem mil reais de receita, se tu gastar mil e quinhentos, tu vai estourar, né? Tu vai chegar no final do ano como? Vendendo alguma coisa, né? Então, tu não pode arrecadar um milhão e gastar um milhão e meio, cara. Durante um ano? Pô, tu tá trabalhando com um déficit de quinhentos mil por mês, cara. Pô, dá seis mil no ano, cara. Onde é que tu tira seis milhões, cara? A conta não vai bater. Aí, ah, mas eu não posso pagar muito pra jogador ganhar muito. Cara, não é que o jogador ganha muito. O problema não é o jogador bom ganhar muito, é o ruim ganhar muito. Exatamente. Isso aí eu vejo. O pé de rato ganhando cinquenta mil. Cara, tem que ganhar cinquenta mil. Mano, tu quer que tu jogador de verdade, cara? Na minha profissão? Tu tem que ver o histórico do cara. Pô, os times que ele passou, ele jogou trinta e oito partidos no campeonato. Ele jogou trinta e cinco, trinta e seis, trinta e cinco. Só que os caras tão pagando vinte e trinta pra muito jogador ruim, cara. É por isso que os clubes tão tudo quebrados, velho. Às vezes vem, fica no banco, né, Roberto? Cara, o histórico do cara, o cara já vem, nem no outro clube jogava, tu puxa um cara que não vinha jogando de dois, três. Não existe, cara, a matemática não vai bater. Aí, por exemplo, tem um milhão. Um milhão pra gastar. Cara, tu quer contratar o Marcos. O Marcos, não quero trazer lá da Europa, tal, o cara é um jogador, joga muito, vai ajudar aqui, tal, o Marcos, não sei o quê. Eu vou pagar setecentos mil por mês pra ele. Quer dinheiro? Porra, dinheiro pra caramba. só que tu tinha que saber o seguinte, eu tenho um milhão pra gastar. Eu vou trazer um cara pra setecentos mil, eu vou ter que virar o resto do elenco com trezentos. Que time que eu vou fazer? Deveria ser assim? Os clubes não iam estar quebrados. O problema é que o cara vai contratar ele por setecentos, sobrou trezentos. Ah, cara, eu vou contratar mais uns dois, três aí de cinquenta, mas não sei o quê. Daqui a pouco o cara tá gastando um milhão e trezentos por mês, mas a receita dele é de um milhão, cara. Vai dar problema? Aí vai fazer, começa a bola de neve. Então não tem problema tu pagar, eu nunca vi problema um jogador bom, jogador que joga, que resolve e tal, ganhar muito. Ganhar um salário bom, alto. O problema é que os que não resolve, que só vão pra clube, não sei o quê, tem muitos aí que tão ganhando muito. Aí tu chega, pega o pé de rato, o cara tá ganhando trinta, quarenta conto. Pô, tu quer um cara que vem, que resolve nos clubes. Pô, aquele ali tá ganhando trinta, eu quero oitenta, eu quero cem. Aí tu inflaça só no mercado, mas não é que... E aí quebra elenco, né, Roberto? Oi? Quebra elenco, né? Pô, imagina. Como o cara tá ganhando setecentos, eu tô ganhando trinta, por quê? Cara, eu assim, eu... Esse negócio de quebra elenco, porque um tá ganhando mais ou outro, eu nunca me preocupei com isso aí, cara. E os clubes, e os elencos que eu tô, que eu participei até hoje, eu nunca deixei isso acontecer, porque o contrato, cada um faz o seu. Eu acho que o cara tem que ser profissional, ele tem que... É assim, ó, eu digo sempre assim, ó, eu sempre fui amador quando eu entrei em campo, e fora de campo, eu procurei ser profissional. Cara, o clube te oferece, Roberto, a gente quer te contratar. Quanto? Mil reais. Tem que analisar e assim, pô, mil reais pra mim? Não dá, obrigado. Mil reais, eu vou. Se tu chegar lá no clube e tiver o cara ganhando cinquenta, o problema é dele, cara. Tu não aceitou mil? Então tu vai, tu trabalha pelo teu mil. Eu sempre pensei assim, eu sempre trabalhei pelo contrato que eu fiz. Agora, já aconteceu muitas vezes, cara. Fui pro clube, o cara me falou, Roberto, eu só posso te pagar isso, tá, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, comecei a ver os caras. Tá, luva, tu pode pagar? Não, não temos condições. Aí os caras, pô, 200 pontos de luva, tanto por mês. E eu, porra, pra mim não pagaram nada. Cara, nem por isso eu deixei de trabalhar, cara. Porque eu aceitei aquilo ali. Aceitei, tem que trabalhar, cara. Agora, outra coisa, quer ficar reboltadinho? Então tu, cara, se eu oferecer o X, cheguei aqui, tá todo mundo ganhando o Y. Eu achei que foi uma sacanagem. Então, tchau. Pega as tuas coisas e vaza. Não atrapalha os outros ali. Eu sempre pensei assim, eu não sei se é a maneira certa, mas eu, pra mim, é a maneira certa. E eu acho que é muito simples o entendimento da coisa. Tu assina um contrato, tu aceitou aquilo, mano, trabalha, dá o teu melhor por aquilo. Agora vai... Pra ter uma renovação e ganhar mais, né? Sim, foi o que eu, cara, foi isso que eu fiz em todos, quase todos os clubes da minha carreira, assim, Às vezes eu ia, porra, o cara sempre tem um companheiro no clube, né? Aí, ah, pô, o Criciúma quer contratar, por exemplo. Ó, Roberto, nós temos tanto pra te pagar. Daí tu, ô, Flano, eu nunca, cara, eu nunca perguntei salário de ninguém. Pô, quanto é que tu vendeu? Nunca! Mas, pô, cara, quanto é que é a média desse salário aí? Quanto é que os caras podem pagar? Como é que é? Aí, você fala, porra, os caras podem pagar 20, 30, aqui, os caras pagam em torno disso. Beleza. Aí, o cara te oferece 5, pô, pô, mas a média lá é isso, tu, mas eu nunca perguntei salário. Mas tu tem uma base, né? Pra iniciar a conversa, Nádia. Eu tenho uma base, né? Aí, quando eu fui, teve uns clubes aí que eu fui, pô, os caras ganhando, enfim, lá em cima, e o cara me ligou, Roberto, eu só posso te pagar isso, muito abaixo do que pagava pros outros. Daí, eu assim, cara, me ofereceu pouco pra mim não ir, né? Pensei, me ofereceu porque não quer me levar. Ofereceu pouco, o técnico pediu a contratação, o diretor não quer me levar, ofereceu pouco. Só que eu vou te quebrar, eu vou, eu fui. Cara, eu fui por aquilo, eu ganhando aqui, os caras aqui, ó, mas nem por isso eu deixei de trabalhar. E aí eu fui, conquistei meu espaço, aí depois, eu fiz o que eu tinha que fazer. Quebrasse o gerente, quebrasse o gerente. Agora tu vai ter que comer aqui na mão do papai. Mas foi a melhor forma tua, mostrar dentro de campo, quebrasse o cara. Sim, cara, eu nunca, nunca reivindiquei posição para a língua. Eu falo, nunca. Eu sempre fui trabalhar, sempre trabalhando. E eu não admito, cara. Eu fico louco, cara. O cara que tá do, tá do meu lado, tipo aqui no Criciúma. Eu cheguei, fui pra reserva, né, cheguei aqui na reserva e tal, tava de reserva, joguei a partida do Condução José, machuquei a panturrilha. Fiquei 15, 20, 20 dias parado, acho. Quando eu retornei, retornei terceiro goleiro. Cara, ficar feliz, eu não fiquei. Mas eu não enchi o saco de ninguém. Eu só trabalhei. E eu não admito, cara, o cara ficar de conversa furada. O cara tem que pegar e trabalhar. Quer jogar? Vai lá e mostra que tu tá bem. Tu não pode ir à língua, 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 língua. Daí o homem te põe na arena, tu vai lá e borra a pintura. A língua não defende, né? A língua não defende. Aí o que eu fiz? Fiquei na minha, quietinho, apareceu a oportunidade de jogar contra o Figueirense. Fui ali e fiz uma partida boa, cara. Baita jogo. Pronto. Dei azar que quebrei o dedo, né? Mas se não, então ele poderia mudar meu rumo dentro do Criciúma. Mas eu fiquei na minha e trabalhei. Por isso que, assim, o cara tem que cobrar o que o cara faz. Eu sempre pensei assim. Eu não... Aí tu tem que estar pronto pra quando precisar também, né, Roberto? E quando o homem chamar tem que falar presente? Isso. Falou, ó, presente, tô aqui. Então, assim, eu nunca vou admitir, no dia que eu virar diretor alguma coisa, jogador vim querer língua. Amigão, foi pro banco por algum motivo. Quando o técnico te botou jogar, ele não te deu explicação? Então, quando ele te tirou, tu vai do trabalho pra voltar. Eu sempre pensei assim, cara. Entendeu? E assim... É dentro de campo, né? Que tu tem que responder, né? Primeiro que eu acho uma baita de uma sacanada falta de respeito com teu companheiro. Tem. Verdade. Imagina eu. Aí eu saí, foi o Alisson pra segundo goleiro, eu chego lá, porra, porra, por que que eu não tô de segundo? Me tirou por quê? Não existe isso aí, né? Porque o cara tá trabalhando também, né? Pô, então assim, eu lá fiquei na minha quietinha e trabalhei, cara. Eu vou te falar, tem umas coisas que eu não aceito. E o nosso grupo esse ano teve pouco disso, né? Aqui. Facilita, né? Facilita, né? Tá, porque também os que começaram, a gente já deu logo no meio, né? Mostrou como é que é, né? Pô, o Alexandre Matos, eu vi uma reportagem dele, uma entrevista dele, né? Porque ele tá no Palmeiras e tal. ele falou assim, ó, tem que ter o cara e ele tem que tomar porrada pra fazer o negócio andar. Quando ele chegou lá, ele começou a cortar. Não, isso aqui, não. Ah, não, não, não. Tomou porrada. Por quê? Porque é o cara que tem que fazer, cara, o serviço sujo, que a gente fala. Porque o futebol é muita vasilinagem, ninguém tem coragem de falar na cara do cara. E eu sou assim. Tem gente que não gosta de mim, é nem saber, mas o que eu falo é na lata. Eu falo, não quero saber. Por isso que as vezes não gostam. Só que assim, não vai me ver falando pelas costas. Aí eu vou, eu tô nascer. Tem jogador que, é, porque não sei o quê, cobreiro, que nem saber. Quando eu tiver errado, me cobre. Agora eu não fiquei, não sei, e chegou por trás e conversa furada. Entendeu? Então, eu acho que é assim, cara. Pra mim, a linha é muito simples de seguir assim. Essa coisa de clube aí, só pegando esse gancho rapidinho. antigamente, eu aprendi quando eu tive a minha breve passagem jogando, nunca se lamentar pra treinador. Nunca. Não deve se lamentar na frente do treinador e nem pra ele. Entendeu? Tu tem que, e assim, jogou mal, meu filho, baixa a crista, vai pra casa no outro dia, no treino, volta melhor, dá vida, faz o que pode. Entendeu? Se der errado de novo, vai até a hora que der certo. E o futebol tem um problema hoje, eu não vou falar por fora, mas eu falo pelo que eu conheço daqui da hora, né? Mais próximo. O que o Roberto falou ali, cara, é uma coisa que, por exemplo, eu compartilho muito do pensamento dele. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que falar a verdade. Entendeu? Tive passagem por um lugar ali, que eu não vou citar o nome, mas o Renatinho já sabe, né? E o Roberto também. Eu falo aí, cara, não tô nem aí. Eu fui sincero, eu fui verdadeiro, né? Fui desrespeitado, sim. E falei que não gostei, mas assim, ó, eu posso hoje estar sem clube, eu posso hoje estar tendo dificuldade pra voltar, mas eu não abro mão dos valores que eu fui criado, não abro mão da honestidade, não abro mão do mérito pelo trabalho, entendeu? Por onde eu passei, por onde eu comecei, né? Até a pessoa que me levou pro Havaí foi o Evandro, né? Como eu sempre falo, por aqui, qualquer outro lugar. E ele foi um cara que realmente apostou em mim quando eu parei de jogar e fui pra fazer um estágio na escolinha dele. Então, ele já me conhecia, já sabia da minha personalidade, já sabia que eu sempre fui um cara verdadeiro, sempre me dedicando, né? Então, é uma coisa assim que eu não abro mão, cara, dos meus valores, dos princípios, da educação que eu tive, da excelente educação que meus pais me deram, minha família me criou, né? E o que hoje no futebol, o certo é o errado, o errado é o certo. Tem muita gente do dói no futebol que não aceita ouvir, é uma verdade, né? Eu acho que se tu não fala o que preenche o ego dele, tu acaba saindo como ruim, tu acaba saindo como a laranja podre. Às vezes, ele até sabendo dessa verdade, mas ele não concorda, né? Ele não concorda porque vai ferir ele e ele vai se colocar abaixo, entendeu? É esse que é o problema. Ele vai tomar porrada e não concorda com a verdade. Não concorda com a verdade. E isso que o Roberto falou ali do Alexandre Mato, cara, isso daí é é o que está se perdendo hoje. O Roberto, sabe, pegou os treinadores da velha escola, eu tive treinador da velha escola. Cara, tomava cada tapaço, não propriamente, mas tomava cada bronca, mas tomava cada regaço que no outro dia, cara, tu voltava assim, acho que dois, três anos mais experiente, por exemplo, se te figurando assim. E quem não tem personalidade? Chora. Chora, chora. E outra, naquela época, por exemplo, eu fui juvenil em 2008, a rede social não era muito o que é hoje, quase nada. Estava começando. Estava começando. Hoje em dia, cara, se tu chega para um atleta e fala que tu não gostou do comportamento dele, seja ele de base ou do profissional, o cara vai para a internet fazer textão e se vitimizando e não sei mais o quê, o torcedor vai lá e encontra ele e faz uma crítica, começa a chorar, começa a se lamentar, começa a... Aí o treinador vai lá e fala que ele fez errado, fala que não gostou, põe no banco e ele já chora para o empresário. Pô, qual é, cara? Aí quer pegar a seleção, quer pegar a Europa como? Vai sair do Brasil para jogar lá na Europa? Tenho colegas lá, entendeu? Tenho pessoas da minha geração que passaram por lá e que também alguns deles eram dodoizinhos, chegaram lá, tomaram uma ré e tiveram que amadurecer. Ou tu fica aqui e faz a tua carreira, ou tu vai embora e não joga mais bola, filho. Aí te vira, não tem escolaridade, não tem nada, vai ter que ralar, entendeu? O que os caras fizeram? A minha geração, minha geração é 9-1, 9-0, 9-1, né? Os caras tinham personalidade para jogar. Eu lembro que nessa época, vai aí, Fidelense aqui, Cristiúma, Juniville, cara, assim, só dava jogo top na base. Mas uns caras, que se tu olhasse para eles assim, esses caras têm personalidade de profissional. Hoje tu pega um moleque de sub-23, de aspirante, por isso não tem comportamento de criança. Eu vejo ali porque os caras já entram no jogo querendo fechar uma pancadaria com a outra equipe, já quer ser um mais mágico do que o outro. Aí todo mundo tapa na cara, vai para a internet fazer o textão. sabe? Então assim, cadê a personalidade? O jogador de futebol, meu filho, é uma profissão extremamente à parte de outras profissões da sociedade. Ele batalhou e esse cara que tu está falando aí passou por uma peneira gigantesca para chegar lá. Um funil danado também, né, Roberto? Porque o cara chegar no profissional, quantas peneiras, não estou falando da peneira de revelação do jogador, quanta base ele teve que passar um funil porque nem todos os jogadores que estão em uma base vão se revelar profissionais. E não tinha DVD na época. Na hora. Tinha que mostrar na hora. Então, é uma peneira, em vez de valorizar essa peneira, o quanto ele batalhou para chegar até ali, ele faz o inverso, né? É, mudou-se muito o rumo das coisas, assim, ó, eu até fui chamado de chato na faculdade, né? Ah, mas tu é chato. Eu sou chato. É, eu lamento para que... Para alguns? É, para vários. Para vários, né? Mas, assim, eu não escondo a minha opinião, eu não escondo o que eu penso. Na faculdade tive um probleminha em relação a isso, né? Porque, porra, eu praticamente fiz ali subir 10, até 20, até ali um pouquinho do profil. Entendeu? o que o Roberto falou, cara, do dia a dia, ao longo do tempo que vai passando, tu vai notando o que está certo, o que é errado, o que pode melhorar, o que... Já tem o filho, né? Já tem o filho. O Roberto já tem profissional, viu? A gente capta muito rápido a informação, cara. É? E para ele, no futebol profissional é melhor ainda. A pessoa experiente que ela tem que respeitar, cara. É, e aí, o que eu falei? Eu cheguei e falei, eu falei assim, cara, esse é um trabalho, encatei, de base para lidar com o atleta é muito difícil, cara. É muito difícil porque tu não sabe qual foi a criação que aquele... Eu já comentei isso aqui no programa. Tu não sabe de que base familiar que ele vem, se é uma base boa, estruturada, ou se é uma base difícil, onde o pai e a mãe tiveram problema, onde ele sequer teve uma criação de pai, uma criação de mãe. Vai ser um arrimo de família, né? É o cara que... Cultura. Cultura de cidade, entendeu? Na minha época... É região, né? Pô, teve um menino que queria subir no estádio e querer pular porque não aguentava a pressão de juvenil que falava saudade da mãe, sabe? Então, assim, o Roberto está aí, cara, ele pode falar muito melhor do que eu, ele pegou a carreira inteira agora, principalmente a parte profissional. O quanto é... Não é muito... Não é tão agradável assim. Tu está toda hora viajando para lá e para cá, para lá e para cá, não tem... Logística é cansativa, né? Cansativa. Não vê crescimento de filho, não acompanha, às vezes, o aniversário, o nascimento ou alguma coisa que... Uma apresentação do filho ou da filha no colégio. Não tem fim de semana. Não tem. E outra... Ainda tem que passar na rua, né? E ouvir meia doze de bobagem. Pô, quer criticar, critica, mas tem que respeitar o ser humano, que não é uma profissão qualquer. Pô, entendeu? Tem que ser respeitado. Por incrível que pareça, hoje teve uma confraternização nossa, nós falamos a respeito disso aí. O nosso preparador físico, ele... Ele falou que foi... Não viu a filha nascer, só foi pegar no colo depois de cinquenta dias, né? E daí, alguns atletas falaram e me chamaram pra falar. Eu falei a respeito disso aí. No futebol, a gente... Lógico, cada um escolhe a sua profissão. Eu sei disso aí. A gente só comenta por quê. Ele acabou... É, mas tu jogou porque tu quis. Claro, joguei porque eu quis. Mas a gente é diferente, cara. Porque quando o cara começa a jogar futebol, eu falei, eu comecei a jogar futebol, comecei a cortar dedo. Natal, não vai dar. Páscoa, não vai dar. Dia dos pais, não vai dar. Dia das mães. Aí eu falei, pô, cara, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, assim. As renúncias, né? É, a gente sabe o que tem que fazer. Mas se eu for ver a minha... Eu tenho 23 anos de profissional, carteira assinada, 23 anos. Se eu for ver os dias dos pais, das mães, Natal, Páscoa, que eu passei com a minha família, cara, eu acho que eu não passei 10. Você arrepende, Roberto? Eu não me arrependo porque eu escolhi isso aí. Isso, é essa a parte final, né? Eu não me arrependo. Por quê? Porque eu escolhi aquilo ali. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que buscar a felicidade. O futebol me dá felicidade. É por isso que eu tô jogando até hoje. Mas eu não vi minha filha nascer. Eu só fui pegar minha filha no colo depois de 3 meses, cara. Tava lá em Portugal, que eu... Enfim, a minha esposa tava grávida. Eu fechei um contrato na América, fechei um contrato pra Portugal. Como ela tava de 6 pra 7 meses, coisa, eu fui na América aqui em Criciúma pra ela viajar comigo. A médica fez o exame pra testar. Falou assim, tu não pode andar de avião. Pô, eu tinha recidido com a América, tinha recidido o contrato e tinha ido pra Portugal, cara. Eu peguei, me botei dando avião e fui. Aí programei, tudo, né? Eu vou ver se eu venho ou ver por internet ou sei lá o quê e tal, que ela tava... Ela tava nascer dia 21 de setembro. E a minha filha nasceu prematura. Ficou aqui, uma confusão e hospital, 12 dias na UTI e tal. e eu lá. Todo mundo pegou minha filha, todo mundo tava e eu fui pegar três meses depois. Me arrependo de ter ido estar em Portugal ou coisa? Cara, se eu pudesse escolher, eu não faria, mas eu não tive opção. Foi o que me apareceu no momento. Até pra manter a família aí. Dependia de eu estar lá do sustento dela pra mim estar aqui. Foi fácil? Não. Indico pra alguém fazer isso? Não. Não recomendo. Tanto que eu prometi pra mim mesmo, falei, senhor, se um dia eu tiver outro filho, eu vou ver nascer e voltar acompanhando aqui. Foi o que aconteceu. Fiquei dois anos parado por causa disso, sem jogar. Eu tive outra filha, meio inesperada assim tal, mas veio. Minha esposa fez uma cirurgia e, enfim, esse anjo veio aqui pra completar a família e eu falei que eu não ia sair de perto da minha família. Tive propósito pra ir três meses, quatro meses. Eu tive a opção de não ir. Por quê? Porque eu não, cara, eu não desejo pra nenhum pai não ver a filha nascer e pegar ela só três meses depois. Eu não quis aquilo lá pra minha vida e Deus me proporcionou eu poder ficar com a minha família. Ponto. Abri mão de alguns contratos, coisa boa, porque eu não podia levar a minha família junto comigo. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Se arrepende? Não. Foi o que eu escolhi pra minha vida. Passei frio, passei fome, tudo. Superei dor, superei tudo. Ah, Roberto, tá reclamando? Não, não tô reclamando. Eu só relato. Só constatação, né? Pras pessoas verem, pra quem tem filho e quem quiser jogar futebol, pra saber que nem todo jogador de futebol é jogador do Real Madrid, do Barcelona, não sei o que, que até aqueles lá tem dificuldade também. Porque o cara, às vezes, acha que o cara é milionário e o cara não tem, né? Se isso, se o dinheiro fosse a solução pros problemas de todo mundo, nós não viríamos ninguém a ver. Nilmar, Pedrinho, o Ribeiro, o Thiago Ribeiro, sofrendo depressão. Os caras são multimilionários, os caras são milionários. O dinheiro, o status, a fama, eles não são garantia de tudo na tua vida. Entendeu? Então, às vezes, tem gente que tem menos condições do que eu, que tem uma profissão talvez não tão, não tenha tanto glamour como jogador de futebol, como atleta profissional, às vezes o cara foi mais feliz a vida toda do que eu. Então, é complicado, cara. Então, às vezes o cara, porra, jogar futebol, cara, é massa. Assim, ó, o cara vive momentos que, que, mano, muita gente não vai viver, né? Não, não tem como eu descrever momentos que eu vivi no futebol, cara, sabe? Porra, cara, faria de novo, faria tudo de novo, cara. Algumas, umas situações que eu, se eu pudesse evitar, eu evitaria. essa questão de ficar longe de família e tal. Mas não é fácil. Então, quem ficou assim, eu sempre procuro falar, quem quiser jogar, criançada e tal, vai, mas se prepara pra sofrer um pouquinho. Cara, tem cara, assim, acho que todo mundo ganha 50 mil, 100 mil, né? Velho, tem parceiro meu, assim, conhecido, o cara nunca pisou num time grande e nunca vai pisar. Ele nunca ganhou mais que 5 mil reais na carreira dele, cara. E nunca vai ganhando. Mas ele tá lá, né? Mas ele tá ali, batalhando, por quê? Porque um dia eu vou conseguir, um dia, daqui a pouco vai e consegue, mas são poucos, cara. Entendeu? São poucos, tu vê a média salarial dos caras aí, é tudo baixíssimo, cara. É. Entendeu? Mas, é um negócio que fascina a gente, por isso que eu tô com 42 anos, jogando. Se eu tivesse parado quando o pessoal falou pra mim parar, eu tava me parando são sete anos já. Sete anos já que eu não tenho mais condições de jogar, não sei o quê. Eu não teria andado de carro de bombeiro com 42 anos, cara. É, e tendo essa alegria que tu falou aí que o sol futebol proporciona, né? Sim. Que é uma alegria de ver o torcedor se emocionar perto de ti, de ver... Cara, o pessoal, a torcida, vindo, Roberto, obrigado, obrigado, eu falei, calma, vocês tão me agradecendo por quê? Eu não fiz mais. No fim, no fim, é tu que tá agradecendo. Cara, eu fiz o que eu tenho que fazer como profissional, que é dar a vida. Sim. Então, cara, aí o pessoal vem me agradecer, assim, não, não, não faz isso, não precisa me agradecer. Eu só fiz o que eu sou pago pra fazer, o que eu gosto de fazer e ainda sou pago pra isso. Eu só fiz isso, né? Então, pra mim, ter dado essa alegria pra torcida do Cristiúma que vem de anos aí sofrendo, cara, pra mim, isso aí não tem preço, cara, não tem preço. É. Então, vestiu a camisa do Cristiúma, Uma camisa muito pesada, cheia de história, cara. Não é qualquer um que abraça a causa, assim. É difícil ter jogadores hoje, principalmente experiências, assim, né? Porque, às vezes, o cara tá ali muitos anos no futebol, ele não tá nem mais aí, cara, mas tem uns caras que abraçam a causa e eu tô sempre... Ainda bem que tem, ainda bem que tem, né, Martinho? Ainda bem que tem, porque é que nem... Eu acho que cada clube tem um... É, que a gente viu no caso do Havaí com o Betão, por exemplo, com o Edilson, com o Bruno, que já tem carreiras consolidadas, né? Assim, o Betão, o Edilson, cara, o Betão, cara, tem que respeitar aquele cara ali. Pô, tá louco. Entendeu? Quando tu vê um cara mais velho, assim, eu tenho uma frase, respeita o cara velho que tá numa profissão que muitos param para o cedo, tipo policial. O cara velho na polícia tem que respeitar porque muitos morrem cedo. Cara, o Betão, cara, o Betão é um exemplo de atleta, de pessoa, de tudo... Profissional, né? Profissional, de família. Cara, o cara toma os remédios dele pra jogar, se cuida. Lógico, tem uma hora que o atacante dá o tapa na frente, o cara não chega. Por quê? Não tem como, né? Porque nenhum dos atacantes de 20 anos chegaria, cara. Tem vez que não dá mesmo. Cara, aqui, o Betão jogou contra nós aqui, estava no próximo. O Danielzinho, o Danielzinho está no Havaí agora. O Danielzinho, a bala, cara. É um foguete, cara. O Danielzinho deu um tapa, eu falei, Betão, vai, nunca mais pega. Cara, o Betão baixou uma carcaça aqui, foi, tomou a frente dele e saiu jogando, cara. Onde ele fez isso? Onde ele fez isso? Onde ele fez isso? Cara, o Gabriel botou na velocidade. O Gabriel botou na velocidade. Ele vai, cara. Pô, cara, assim, tu ter um atleta desse, quando a gente fala da pobreza dos atletas profissionais, de cara que não está mais nem aí para nada, que não sei o quê, tu ter um cara desse, o teu clube... Valorizar, né? Tá, cara, valoriza o cara desse. Tem que valorizar o Betão, porque ele é exemplo para uma geração, assim, tipo o menino aqui, o Varolo. Tem uma mensagem aqui no Instagram que eu mandei para ele, eles postaram a foto, agora é final, tal, não sei o quê, eu falei, rapaziada, vamos pegar, final tem que ganhar, tal, daí ele botou assim, Roberto, o exemplo que tu deu para nós, a tua referência, fez a gente chegar aqui. Cara, eu joguei com esses moleques lá contra o Figueira, cara, era só moleque de 19 anos, a maioria ali nunca tinha pisado num campo profissional, os guris estrelaram com 19, 18 anos, entendeu? Então assim, olha a responsabilidade minha de conduzir essa menina, cara, eles nunca mais vão esquecer a vida dele, a estreia dos caras, a minha estreia foi com derrota no profissional, e eu já era profissional, já tinha estourado, os guris são júnior ainda, os caras foram no escartele e ganharam do Figueirense, pensa que é fácil isso aí? É verdade. Não, e o seguinte, o cara cria essa identidade do quê? De vencer, de querer ganhar, eu falo pra eles. Cria casca também, né? Cria casca? Pô, os moleques vencidos estão prontos pra jogar qualquer partida, cara. Sim. Tá louco? E eu tô procurando fazer o quê? Por na cabeça deles, e assim deveria fazer o diretor do Havaí, o diretor do Figueirense, o do João Envílio, de todos os clubes. Eu tô colocando na cabeça da molecada que essa aqui, esse símbolo aqui, pode não ser campeão, mas tem que estar batendo todo o ano lá nas cabeças. E tem que dar o melhor, né, Roberto? Sim. Entra em campo, dá o melhor. Porque campeão, campeão só vai ter um. Não quer dizer que o trabalho, não quer dizer que o trabalho esteja todo errado. Sim. Pelo contrário. Chegou a final, participar de um campeonato já é importante. Vamos por etapas, né? Entrar num time é importante, entrar no titular é importante, participar de uma competição oficial é importante, chegar numa decisão é importante, ganhar também é importante, mas se não ganhar, mas quando não ganha, não quer dizer que esteja tudo errado. Sim. Então, é aprendizado e é muito dessa agonizade e não tem essa noção do que o importante é só ganhar. Não é só ganhar. Para a carreira dele, é importante ele fazer o melhor dentro do jogo que ele entrou. Pelo menos é a minha visão de jogo. Porque, pô, o Roberto não foi campeão. Pô, mas o Roberto chegou em 10 finais. A minha carreira se baseou mais ou menos nisso aí. se for ver o meu currículo, é perdedor? Vai ter muito vice, 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 vice. Mas tu é perdedor, Roberto? Não é. Por quê? Teve uma época que isso aí me atrapalou, porra, mas o cara ganha, ganha muito pouco. Mas, cara, eu parei para fazer uma retrospectiva da minha carreira. Vai sair um livro? Um dia eu ainda vou, pensei em escrever um livro. Ia ser legal. É legal, hein? Tem história aí que os caras não acreditam que acontecem. Mas a minha carreira, só para resumir, a minha carreira se baseia no meu jogo contra o Figueirense. Chegar com uma equipe em menos condições que a adversária, porque, cara, nós não podemos ser hipócritas aqui. Eu não, eu com o time de guri era favorito para ganhar do Figueirense no Scarpelli. O time dos caras que praticamente jogou a Série C. Mas a minha carreira se baseou nisso aí. Conseguir chegar em finais, bater lá em cima com um time não tão qualificado quanto o que eu duelei lá. Então eu pego os vices que eu ganhei, que eu, lógico, que eu perdi, mas que eu cheguei, que eu conquistei, no caso. Pô, final contra não sei quem. Tu chegou na final, tu ganhou, né? Cara, pô, eu perdi lá para o fulano. Pô, mas olha o meu time e quem era e olha o time dos caras. Pô, o cara queria ganhar, mas... Aí, pô, essa final aqui eu ganhei. Pô, ganhei, nosso time era um pouquinho abaixo, quase mesmo nível, mas daí a gente conseguiu doer lá, campeão. Aquela lá, pô, cheguei com meu time muito melhor, passei o rodo campeão. Cara, então tu olha assim, eu cheguei em muito, muito, muita final, muito, muita coisa, um time que não tinha muitas condições, cara. Então é isso. E é vencedor, então. Eu me considero vencedor. Cara, eu ter 23 anos de carreira profissional, eu ter sido o melhor, o melhor, o segundo melhor goleiro do campeonato catarinense, porque não estava falando que o resto era tudo ruim. O cara com 40, não, pô, teve goleiro que fez um campeonato excelente, assim. Eu fui escolhido o segundo melhor, jogando pelo Prósper, perdi para o goleiro que foi campeão, que fez um baita do campeonato, tantos outros que jogaram com 41 anos, eu não posso nunca dizer que eu fui um perdedor na minha carreira. Claro. Entendeu? Então assim, eu me considero um cara muito, muito assim, muito bem sucedido na minha carreira. Lógico, se for ver por títulos, expressão, tá? Tem cara que ganhou muito. Mas não é só títulos, né? É o que tu fez, é o que tu passou de bom, o que tu passou, é o legado que fica, talvez seja esse. Para muitos, eles olham o troféu na estante, né? E não olham a carreira em si. O diretor, pelo amor de Deus, termina. A resenha aqui vai longe? Vai longe. Infelizmente, a gente tem que terminar, já passou, já tem mais de uma hora, tu vê. O papo estava bom, está bom, né? Eu falei que a gente ia fazer uma resenha aqui, claro, parabenizar o Roberto pelo, por mais uma, por mais um acesso, um acesso é um título, não deixa de ser um título, né? E, com 23 anos de carreira, mostrar que está ali ainda, com aquela vontade, talvez, com aquela experiência que às vezes tenha faltado em outra oportunidade, mas hoje o olhar é diferente, né? E podendo passar para essa agorizada, como ele mesmo explanou aí, de experiência, do que eles têm que ver para a carreira, o olhar de ser profissional acima de tudo, fazer o que deve ser feito, porque ele vai ser valorizado lá no fim das contas, foi importante aí esse depoimento do Roberto, a ajuda sensacional do Marquinhos aqui para a gente fazer um programa de mais uma hora, depois o diretor vai tentar colocar na grande o programa certinho, se vira, te agradecer, Marquinhos, Roberto, também por essa carreira e a disponibilidade de passar uma hora com a gente para contar um pouco da tua história. Obrigado, Roberto. Valeu, agradeço aí, cara, sempre bom aí poder passar, poder deixar o exemplo, às vezes alguém, certamente algumas pessoas serão atingidas com isso, foi um papo bom, foi um papo que... Se um for atingido, já valeu o objetivo? Já valeu, acho que um aparato do que é o futebol, do que as pessoas, as crianças, enfim, quem quiser entrar nesse meio vai encontrar, um pouco, vai ver muita coisa ainda, eu não parei de ver coisa ainda, mas eu fico muito feliz pela oportunidade, obrigado. Valeu, Marquinhos, valeu, Renatinho, obrigado a todos aí, grande abraço. Valeu, valeu, Roberto, valeu, Marquinhos, o Marquinhos já é da casa, né? E agradecer a todo mundo que esteve ligado nessa uma hora de bate-papo sobre futebol, resenha, como é que funciona uma carreira, como é que começa, como é que termina com o pró, o contra, experiências, e aquele guri que está pretendendo ser jogador de futebol pode pegar um pouco desse programa aqui, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, para onde que eu tenho que ir, e tem um caminho, tem caminhos aqui que o Roberto passou aí para quem quiser se tornar jogador, presta bem atenção nas palavras do Roberto nesse programa, que vai ser, vai ser importante para ti que pretende ser jogador de futebol, não é só glamour não, é pauleira, trabalho, é trabalho, e o trabalho começa lá na base, vai até o último dia da tua carreira, renúncias, vitórias, derrotas, tudo faz parte, como na nossa vida, a gente também renuncia às coisas, temos vitórias, temos derrotas, mas a experiência de ser jogador e levantar um troféu, um acesso, é única, como o Roberto explanou bem aqui, agradecendo de novo o Roberto, o Marquinhos, e todo mundo teve presente ligado aí no programa UvaSport, terça-feira que vem a gente estará de volta aqui, 21 horas, UvaSport, da UvaTV, tenham todos uma boa semana.